Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar como é que a gente vai fazer Eu tenho, os finas de semana eu pedalo por alguns lugares E de uns tempos pra cá eu resolvi colocar o link do Strava Porque a pessoa vai lá ver o vídeo, acha bonitos os paisagens, o local Ou por qualquer outro motivo Ah, eu vou fazer a trilha, a minha trilha Perfeito? Pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana, pode ser um mês Um ano, sei lá quando Vários anos atrás, e como é que a pessoa vai achar a minha trilha Se eu não coloco aqui Certo? Pra vocês terem uma ideia Eu tenho mais de 1600 trilhas Quer ver? Aqui no Strava, perfeito? Ó, minhas atividades Ó, eu tenho 1608, como é que a pessoa vai achar? Não é muito mais fácil eu achar aqui, ó Mas como é que eu sei? Eu posto no mesmo dia do pedal Perfeito? Então vou ver aqui no Analytics Ou estatísticas, né? Eu vou colocar desde que eu joguei o vídeo aqui Então aqui, ó Desde o upload Que eu vou saber que dia Aqui, ó 8 de abril de 2018 Foi este Vídeo Eu vou procurar aqui Então sempre precisa Efetivamente Mas assim, colocar o nome correto Aqui, ó Então aqui, ó Deu o vídeo aqui 8 de abril Domingo Domingo 8 de abril de 2018 Exatamente Vem aqui Opa É Resolveu a mesma coisa aqui, ó Esse link aqui E aí eu copiei o link Vou jogar Aqui no link do Strava Então Por exemplo 3 anos já passou Pô, qual será que eu O pedal que essa pessoa fez Tão legal Eu queria repetir Então essa é uma dica Isso é pra todos os esportes, tá? Natação Corrida Pedalar Caminhada Perfeito? Ajuda os seus Colegas Que gostam Dossas imagens A reproduzi-las Ao vivo Coloca o link Do Strava Aqui E eu tô mostrando Como é que vocês Tô Mexendo em todas as descrições Tô Recentemente Que eu tive essa ideia Perfeito De poder Buscar A E colocar o link Para as pessoas Aí a pessoa clica aqui Vai pro Strava Baixa o O arquivo GPX Coloca no ciclocomputador No Wikiloc No Strava Ou qualquer outro aplicativo Que tem a opção De seguir trilha E olha que legal Eu vou estar incentivando as pessoas A saírem do sedentarismo Ou conhecerem novos lugares Mas pensa É que o Strava É mais Acessível Tem uma propaganda melhor Mas eu por exemplo Pego aqui do Strava E jogo no Wikiloc Beleza? Aí eu vou lá E Usa a opção De seguir trilha Do Wikiloc Que é muito melhor Que o Strava Certo? Dúvidas? Sugestões? Outros modos Mais fáceis de fazer? Por favor Eu tenho um vídeo no canal Explicando como é que Exporta o GPX Via Extensão Via Plugin Via Criando rota Perfeito? Confere lá Se você ainda tem alguma dúvida Se não achar Comenta aqui Que eu passo O link dos vídeos No comentário Perfeito? Valeu E até o próximo vídeo De boas pedaladas Corrida de natação E qual seja O esporte Atividade Outdoor Que vocês praticam Valeu